Música Olá amigos, nosso programa Caminhos da Fé na noite deste domingo, dia 9 de setembro é a chegada dos jovens do Retiro Tempo Novo organizado pela renovação carismática da paróquia Nossa Senhora da Abadia Música Os jovens chegaram animados para participar da Santa Missa realizada pelo Frei Sérgio nós conversamos também com a coordenadora desse Tempo Novo para dar alegria dessa missão de evangelizar nosso coração se enche de alegria, nós ficamos muito felizes por poder levar eles para lá e poder retornar com todo esse ânimo novo, com toda essa energia boa, energia nova e a gente fica muito feliz também, agradecido aos pais por confiarem eles a nós nesse final de semana e dizer que foi maravilhoso, foi lindo, Deus é maravilhoso parabéns a renovação carismática de Cidrolândia por organizar esse Retiro Tempo Novo trazendo os jovens mais perto de Deus nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir o nosso programa Caminhos da Fé e ficar ligado com a nossa cobertura especial das atividades missionárias da Igreja Católica Nossa Senhora da Abadia de Cidrolândia A Cidrolândia